A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções e Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Ruas alagadas, são três dias de chuva. Num desses dias chegou a 95 milímetros a chuva no Itapos, se eu não me engano, sábado. Em uma hora. Buenas, qual é a avaliação, o que a prefeitura fez, o que está fazendo, o que foi tomado, quais são as providências que foram tomadas? Na verdade, Amaral, é apreensão. Quando chega esse momento a gente fica apreensivo porque quando chove só aqui, como deu aquela chuva torrencial, 95 milímetros em uma hora. Na Pinvest deu 110 milímetros em uma hora. Muito mais grave ainda. Então, aqui alagou as ruas. Sem dúvida nenhuma, alaga porque é como eu te falava antes, é como tu pegar um balde d'água e jogar dentro de uma pia. É automaticamente um buraco que não dá conta. E é o que acontece nos encanamentos. Então, a primeira coisa que as pessoas falam é a seguinte, as bocas de lobos não foram limpas. As bocas de lobos estão periodicamente limpas, em alguns lugares não foram limpas, exato. Mas, na sua grande maioria, a equipe essa que faz a manutenção tem feito esse trabalho. Então, não é a desculpa da boca de lobos. É realmente vazão. Quando planejaram um tapis, quando fizeram um tapis, colocaram canos de 30 e de 40. Que numa chuva dessas não tem Cristo que tu faça puxar essa água na mesma velocidade que chove. Então, choveu 90 milímetros, é certo que vai alagar. Tem ruas históricas, né? Adíris Peixoto, o professor Luiz Vieira, que isso sim, nós estamos tentando remediar elas. Não tem como puxar água para cima, tem que puxar água para baixo, isso é natural. Então, a saída seria o Otávio Job, mas tu emperra nos canos estreitos. Então, nós estamos tentando puxar essa água ali por onde era a empresa do Chiranc, ali do Arrozvare. E onde ela vai sair no cemitério e vai cair na sangue. Então, nós estamos procurando resolver essa alternativa. Mas o mais preocupante foi ontem. Eu ligava para o prefeito Serginho, porque eu monitoro o Serro Grande. Liguei para ele e disse, não, a chuva está calma. E desligou o telefone e tal, isso foi ontem de noite. Umas duas horas depois ele me liga e disse, tu desligou o telefone e a chuva começou a ficar forte. Tem casos alagados aqui, lá, deu uma chuva torrencial. Por sorte, foi na cidade para baixo, no interior não choveu. Então, não tem a soma do interior, porque na lomba tu chove, é natural que ela venha cair aqui. E essa água toda se soma aqui, no baixo. Então, se dá uma zebra de ter um vento sul, que represa a lagoa e levanta a lagoa, como levantou da altura do muro, quem olhava isso, acho que aconteceu no ano passado, que rompeu o muro. Se tem uma chuva em Serro Grande somada com esse vento sul daqui, bom, aí nós estamos com um pepino. Aí nós temos a sangra das charqueadas, onde ali na ilha transborda, nós temos que retirar as pessoas, e o arroio teixeira. Nesta chuvarada toda, um dos locais mais atingidos foi o loteamento Wolf. Ele é plano, toda a cidade é plana, mas ali é uma... E entrou nas casas, as casas são muito próximas, enfim, a rua. O que é possível fazer nessas localidades assim? Também tem essas áreas de risco, que tu colocaste aí, que são ali da Ilhota, a ilha, na Vila Nova, e o arroio teixeira. O que é possível fazer? Bem, primeiro na Wolf, né? Na Wolf. É o seguinte, quem sabe ali, quem observa, tem uns valos abertos. Tem uns valos atrás do posto de saúde. Exato. Se não tivesse aqueles valos abertos na parte de cima, onde é campo, eu já abri ali, prevei... João, só para entender, ali eram lavouras, né? Lavouras de arroz, onde tinha uma saída natural de água, onde o ser humano modificou. Eu sempre digo, é o ser humano que modifica o processo todo. Aqui tinha uma saída de água em tal lugar, o cara comprou um terreno, fez um aterro, aquele terreno ali automaticamente ficou mais alto, desviou a água para outro lugar. Essa água tem que sair, continuar saindo para o seu leito. Ela procura o seu leito normal. Aí vem o outro cara e comprou a casa ali e fez um muro. Essa casa já não sai mais ali. Ela vai ter que furar em outro lugar para sair para o baixo. E assim vai. O Wolf não é diferente. Ali era lavoura de arroz, né? E a gente lembra muito bem disso. Em uma área muito plana, o que? Eu abri valos de escoamento lá atrás, que suportaram a água para desviar da vila e sair para o outro lado. Quando a chuva é intensa e muito forte, automaticamente não dá conta e há o transbordamento. Se não tivesse valo, era pior ainda. Era muito pior. Então nós temos que prever drenagem. Depois do estrago feito, nós temos que achar um meio de drenar essas águas para amenizar a questão, né? Então é isso que eu te digo. Sobre as áreas de risco, nós temos aqui uma licença ambiental já para nós fazer a limpeza das sangas. Sim. Mas aí tem uma coisa de uma responsabilidade muito grande. Como é que tu faz essa limpeza? Por exemplo, se tu pegar e puxar a areia com draga de dentro, da sanga para fora, que tem que ser só com draga, porque tu não consegue entrar com uma escavadeira hidráulica ali dentro, porque tu não tem como tu dar uma conchada e colocar em cima de um caminhão. Como é que tu aproxima o caminhão? Tem que ser com draga. Tudo bem. Eu vou poder utilizar esse material que tem dentro da sanga? É uma incógnita. Se eu não puder utilizar esse material que tem ali, o que vai acontecer? O gasto é incalculável. Tu imagina tu cavando dentro da sanga ou puxando de draga a areia de dentro da sanga, tu não podendo usar essa areia, tu tem que transportar para um local adequado. Onde é que é esse local adequado? Talvez Minos do Leão. Tu imagina o custo de transporte de estudo. Então, eu deixei isso ainda estar em estudo, né? Possivelmente a gente vai fazer um... Onde está trancado, aquele espaço onde tem as coisas indevidas, né? Tem quadro de moto, quadro de bicicleta, tem armário, tem sofá, tem pneu. E tirar essas barricadas que se formou ali, pelo menos para dar uma vazão natural. Isso a gente tem que fazer antes do inverno para exatamente prever isso que está acontecendo agora. Com relação à questão do esgoto pluvial, tu falaste aí que os canos... Esse encanamento é bem antigo, né? São décadas já, né? Mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Tem alguma perspectiva de mudar, tornar um encanamento mais moderno, com uma maior vazão? Ou o custo é inviável hoje? Eu nem chego no custo inviável. Eu chego no estrago que seria tu abrir todas as ruas, entendeu? Para te abrir e fazer um novo encanamento, né? Isso aí tem, além do orçamento ser imenso, o estrago que daria, tu abrindo rua, refazendo... Calçamento, asfalto, enfim... Eu acho que nós remediamos muito isso, porque cada vez que estoura um buraco, esse buraco se dá pelo empuxo d'água, né? Então, quando aquelas pessoas dizem assim, ó, o esgoto está entupido, o esgoto não está entupido. Se ele estivesse entupido, ele não dava o empuxo. O que é o empuxo? A velocidade de água que passa por dentro dos canos, onde tem uma fresta que abriu nesse cano, ele puxa o asfalto e puxa a rua para dentro. Já viu ali o asfalto que é forte fazendo isso aqui para dentro, né? Ele é sugado para dentro daquele buraco. O que faz isso aí? O empuxo da água, a velocidade da água que faz isso. Então, se foi areia, sujeira que estava dentro desse cano, está lá dentro da lagoa, porque com a velocidade da água que está passando, limpa tudo, entendeu? Então, há velocidade de saída, só que os canos são pequenos. Ou tem canos aí de 30 e canos de 40. Esse era um encanamento antigo. Já devia ter ser previsto naquela época um cano de 60, no mínimo, né? Que aí era outra conversa. Com relação a isso que tu falaste das sangas, né? É um problema também crônico. Uma campanha de conscientização, e aí a gente fala às vezes que os bocas de lobo estão entupidos, e não é só a questão da responsabilidade da administração pública, mas de quem joga a sacola no lixo, aquela coisa toda. Uma campanha de conscientização, principalmente na população ribeirinha das sangas, para evitar de jogar sofá, isso também ajudaria e facilitaria o trabalho da prefeitura? Isso é repetitivo, João. Eu já tentei isso lá quando eu era vereador, eu repito sempre essa conversa com a UERGS, para a UERGS entrar dentro do sistema ambiental e fazer esse negócio, não deu certo. Por que não deu certo? No primeiro momento teve uma boa aceitação, depois como tinha a prática de sair para a rua, o pessoal já não saiu e não saiu. Nós chegamos a fazer camiseta, inclusive, para ficar identificados, aquele pessoal que chegasse para dar uma certa comoção, mas no fim não fluiu. Nós estamos tentando pelo próprio meio ambiente fazer isso, de alguma forma nós chegamos nessa população ribeirinha. Eu ainda quero fazer aquelas fossas, umas fossas sépticas, onde tu faz um filtro, até chegar na própria sanga. Tentei isso também, nós mesmos vamos tentar fazer um ou dois experimentos, para ver que qualidade de água cai a partir desses filtros, filtros anaeróbicos, que se chama, se não me engano. Eu não quero aqui pecar na parte técnica, mas se não me engano isso, é um filtro, dois ou três, e depois lá no final um plantio de bananeiros ainda para filtrar essa água, para sair mais pura para dentro da lagoa, da sanga, né? Da sanga ou arroia. Consequentemente na lagoa. Consequentemente na lagoa. Então seria uma maneira de filtrar essa água e dar mais qualidade, porque tu não vai conseguir tirar essas casas que estão consolidados ali. Na verdade, de novo, eu quero dizer, o ser humano peca nisso, né? A natureza estava ali, nós transformamos a natureza e nós cobramos depois para que essa natureza faça a parte dela o contrário. Então foi nós que atingimos ela, né? Foi nós que colocamos as casas no lugar errado, nós que consolidamos isso e agora de uma forma ou de outra exige que o poder público conserte todo esse erro, que não é de hoje, é de 50 anos, 60 anos atrás. Pinveste. Pinveste é preocupante. Agora mesmo teve o Paulo, que é o secretário de obras, com a proposta de moradores lá para nós escoar um problema lá, que é exatamente encanamento, né? Tentando puxar um... engrossar os canos, vamos dizer assim. Onde tinha cano de 30, cano de 40, nós estamos modificando para 60. Os moradores estão dando uma parte dos canos, nós estamos dando outra lá para dar uma agilidade, para tirar de cima da Pinveste e colocar para dentro do jacarezinho. Então vai muito da própria ajuda dos próprios moradores, que querem a melhora do processo e com a falta de recursos, nós também fazemos a nossa parte, mas não tem perna para tudo. Para nós concluirmos, quais são as medidas tomadas, qual vai ficar em vigília nos próximos horas, nos próximos dias, o que está sendo planejado para as provas, assim, de curto prazo agora, nessa semana, que a perspectiva é que a chuva continue, né, inclusive? É, está marcando até quarta, quinta-feira. Então nós estamos, primeiro, vendo, assim, os problemas mais urgentes, estamos em vigília, natural, sempre de olho. Essa noite foi uma noite mal dormida, porque eu observava pela rua, quando alaga a rua, com a chuva lá de Serro Grande, preocupa, eu fiquei monitorando, tu acordava, dormia e acordava, dormia e acordava. E já tinha colocado todos em alerta, o pessoal da Defesa Civil, para ficar me ajudando nesse sentido. E esse é o medo agora, o medo que continua chovendo forte lá e aqui. Pelo que eu conversei com o prefeito agora, parou de chover em Serro Grande, diminuiu a chuva, diminuindo lá, nós ficamos mais tranquilos aqui. Essa aqui que chove na beira aqui, ela escoa rápido. O problema é se somar as duas águas aqui, aí nos dá problema sério. E também tem a preocupação seguinte, nós temos que estar preparados para o resto da coleta. Então tem lugares aí que, lá foi desastre, na Serra, só tem um lugar para chegar em Tapos hoje, que é pela Picada da Cruz, o resto está tudo interrompido, pontes, valos, verdadeiros valos, aconteceu isso. No nosso caso aqui não. Nossa região é mais baixa, é arenosa, abre os valos, nós vamos ali, tapamos, já estamos cruzando. Então nós temos que ficar atentos para o pessoal continuar colhendo com a mesma velocidade que vinha antes.